Hoje eu vou responder uma dúvida do Luiz. Luiz falou o seguinte, cara, implantei processo de vendas, implantei ferramenta, só que eu tô sentindo que a maturidade do meu time não tá boa. O que eu preciso fazer pra melhorar o discurso, pra fazer meus vendedores serem mais produtivos, serem mais confiantes? Então, cara, a dica que eu vou te dar é de ouro. Ela é chamada de você executar ou criar a rotina dentro da toalha de vendas de ter o one-on-one com cada um dos seus vendedores. O one-on-one é aquela sessão onde o gestor senta com o seu vendedor e é praticamente uma sessão de terapia. O objetivo dessa interação é você entender e dar um feedback pro cara onde ele tá indo bem, onde ele tá indo mal, quais são os objetivos, quais são os planos que ele tem e você vai planejar junto com ele, ele sair do momento que ele tá pro objetivo que ele tem. Sempre alinhando os objetivos do colaborador com os objetivos da empresa. Cara, muito, muito, muito importante. Você vai avaliar ele em diferentes campos. Então, você precisa criar planos de ação e estratégias de melhorias em cada um deles. Então, assim, uma coisa que eu avalio no meu one-on-one com o meu time de vendas. Primeiro, como é que tá a produtividade do meu vendedor? Ele tá conseguindo fazer o número de ligações que ele precisa? Ele tá conectando? Ele tá fazendo o volume de ligações? Tá mandando o volume de e-mails? Então, assim, você analisa como é que ele tá em relação à produtividade. Outra coisa muito importante que você tem que analisar é domínio do produto e conhecimento do negócio. Cara, em site sales, em vendas complexas, o teu vendedor tem que agregar valor ao cliente. Então, ele tem que ser um especialista, ele não é um tirador de pedidos. Então, ele tem que estar estudando, ele tem que estar lendo, ele tem que conhecer do teu produto, tem que conhecer do teu mercado. Então, como é que tá o nível de conhecimento dele em relação a isso? Outra coisa é o conhecimento das ferramentas e o uso das ferramentas. Ele tá atualizando o CRM, ele tá usando o Reportive, ele tá usando, no meu caso, a gente usa o Sales Lofts pra mandar e-mail. Então, ele tá usando essas ferramentas. Analisa como é que ele tá em relação a isso. Confiança e habilidade de lidar com o cliente. Como é que ele tá em relação a isso? Como é que tá o tom da voz dele? Ele tá passando segurança? Ele tá sendo carismático? Ele tá se conectando? Então, assim, você vai analisar como é que tá essa habilidade em relação a levar esse cliente pra frente. Outra coisa que eu avalio muito no meu time é a habilidade de negociação e fechamento. Ele tá conseguindo criar urgência? Ele tá tendo os gatilhos certos? Ele tá interagindo da maneira correta? Então, assim, o que eu te aconselho a fazer? Cara, cria uma planilha onde você vai avaliar os principais pontos que são importantes para o seu vendedor evoluir. A cada reunião, a cada one-on-one, eu passo uma vez por semana. Avalie como é que tá a melhoria dele e o quanto que ele tá em relação à performance que você espera. Crie sempre um plano de ação. Dá sempre um dever de cara. Ou ele vai ler um livro, ou ele vai fazer um curso, ou ele vai assistir um vídeo. Manda ele assistir os vídeos de um canal chamado Growth Machine. Isso ajuda muitos vendedores a vender mais. Mas, brincadeiras à parte, crie sempre um dever de casa para o teu vendedor dar mais uma avançada e melhorar em relação a saber o que ele precisa aprender. Cara, é fundamental você dar esse feedback. Não adianta você contar que ele sozinho vai conseguir achar o caminho e vai aprender. Toda vez que eu parei, que eu gastei energia com o meu time mostrando, cara, olha só. Porra, o CRM, ele serve para ser a sua memória. Se você quiser guardar todos os teus clientes na cabeça, não adianta que você não vai conseguir, você vai acabar perdendo dinheiro. Registra aqui, cara. Combina os próximos passos, deixa tudo marcadinho. Vai ser muito mais fácil para você. O teu objetivo não é dar uma bronca no cara. O teu objetivo é tu mostrar para ele qual é o melhor caminho e provar. Por A mais B, que se ele seguir nessa direção, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ter mais sucesso e ele vai mais longe. Não perde essa oportunidade de desenvolver o seu time. Como gestor, mais do que o meu objetivo de conseguir faturar mais, claro que a gente quer faturar mais, claro que a gente quer crescer, claro que a gente quer fechar mais vendas, mas assim, você tem uma missão com o teu time, cara. O teu time é a tua responsabilidade. Se o seu time ficar lá embaixo é porque você é um gestor ruim. Se é um gestor bom, leva o time para o alto, leva o time junto contigo. E esses caras vão retribuir e vão ser os melhores representantes da tua empresa, da tua marca, defendendo você para onde quer que eles forem. E mesmo que um dia eles deixem de trabalhar contigo, eles vão levar cada um dos aprendizados que você marcou na vida deles. Então, pô, pensa nisso aí, cara. Ajuda o teu time a vender mais. Não deixa de fazer o one-on-one, tá legal? O vídeo foi útil? Cara, deixa seu comentário. Me conta como é que está o seu one-on-one, o que está difícil, o que não está. O teu time está evoluindo. Me conta o que está pegando aí na tua empresa. Te ajudou de alguma maneira? Deixa seu joinha, se inscreve no canal e vem comigo.